O casal que testemunhou o acidente que matou Maria Mendonça disse que o avião que levava a cantora perdeu a velocidade e rodopiou antes de cair na cachoeira no interior de Minas Gerais. Vamos ver na reportagem. Rossana é considerada uma das testemunhas-chave da investigação. O avião passou a poucos metros do segundo andar da casa dela antes de cair na cachoeira em Caratinga. A dentista e o marido estavam prestes a sair quando presenciaram o acidente, como mostra este circuito de segurança. Rossana escuta o barulho do bimotor e entra às pressas no carro, temendo uma explosão. Veio balançando e quando ele fez este movimento, só que ele bateu provavelmente com a asa primeiro. Ele estava sem velocidade nenhuma para arremeter, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo. Estava sem velocidade, o que ele fez foi fazer a curva e cair. Na casa de Rossana dá para ver a pista de pouso do aeroporto em Ubaporanga. Há apenas 4 quilômetros do local do acidente. Outra câmera de segurança gravou a sombra do bimotor minutos antes de cair. As duas imagens foram anexadas ao inquérito que vai tentar descobrir o que provocou a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já começaram a ouvir as testemunhas. O dono da empresa PEC Táxi Aéreo também já foi ouvido. Pois é, nós vamos atualizando as informações sobre a investigação desse acidente que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Mariana Távora aparece na tela conosco, trazendo aí novidades sobre o motor que ele vem para a perícia aqui em Goiânia. É isso, Mariana? Boa tarde, Luciano. Uma excelente tarde para todo mundo. Olha, os dois motores do avião em que estava Marília Mendonça estão vindo de Caratinga, em Minas Gerais, para a Goiânia. Isso porque, de acordo com o CENIPA, existe uma estrutura maior, um local melhor para que as investigações sejam realizadas. O avião, na realidade, é um caminhão que está trazendo esses dois motores da aeronave. Saiu de Caratinga, Minas Gerais, por volta das 4 horas da manhã e são 16 horas de viagem de lá até aqui. Portanto, os dois motores devem chegar aqui na capital por volta de 8 horas da noite. Segundo a Central de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, O local, como eu disse, possui essa estrutura melhor para que os técnicos realizem essa perícia. E o objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes aconteçam. A conclusão dessas investigações terá o menor prazo possível. Já de acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a Polícia Civil de Minas Gerais, foi encontrado um cabo enrolado em uma das hélices do avião. Ainda não é possível dizer se esse cabo pertence a esse cabo onde a aeronave teria batido antes de cair nessa área, então, de mata e de cachoeira, lá em Caratinga, em Minas Gerais. Mas a Polícia Civil continua investigando o caso e tem esse prazo para conseguir terminar essas investigações e elucidar essa fatalidade que aconteceu, saber quem foram os responsáveis, se existem responsáveis ou se foi apenas realmente uma fatalidade. Eu volto com vocês. Ok, Mariana, muito obrigada pela sua participação.